Oi, olá, essa canção que nós vamos cantar agora é uma canção especial de Natal e de felicitações, de amor, carinho, paz a todos vocês que nos veem, nos ouvem nesse ano que virá, 2011. Nós queremos oferecer essa música para todas as famílias, todos os lares, desejando paz, saúde, amor, sucesso, trabalho e principalmente fé no Criador. Em homenagem a vocês e minha filha Rafaela, que nasceu, bebezinho, nesse mês de dezembro, mês em que nasceu Jesus Cristo, eu ofereço a vocês, dentro de toda a inocência dessa criança, essa nossa canção, e um beijo no coração de vocês, e um próspero ano novo, e que Deus nos acompanhe sempre a todos. Paz, você vê aquela criança de pé no chão, você vê um pobre pedindo um pedaço de pão, você vê um mendigo caindo e logo vai no coração de Deus, porque você vê um pedaço de pão, você vê uma caminhão Mr. Estender a sua mão Ah, meu amigo, meu compadre, meu irmão Está na hora de estender a sua mão Ah, meu amigo, meu compadre, meu irmão Está na hora de estender a sua mão Você vê a criação de novas religiões Você vê os passos do mal comandando razões Você vê o seu semelhante poupando na vida sem razão Você vê, mas não tem coragem de estender a sua mão Você vê um hino novo cheio de avalações Você vê, mas não tem coragem de estender a sua mão Você vê, mas não tem coragem de estender a sua mão Você vê a ferida do mundo sangrando e buscando explicação Você vê, mas não tem coragem de estender a sua mão Ah, meu amigo, meu compadre, meu irmão Está na hora de estender a sua mão Ah, meu amigo, meu compadre, meu irmão Está na hora de estender a sua mão Você vê, mas não tem coragem de estender a sua mão Você vê, mas não tem coragem de estender a sua mão E meu irmão, está na hora de estender a sua mão. Ah, meu amigo, meu compadre, meu irmão, está na hora de estender a sua mão. Ah, meu amigo, meu compadre, meu irmão, vamos juntos estender as nossas mãos. Ah, meu amigo, meu compadre, meu irmão, vamos juntos estender as nossas mãos. Ah, meu amigo, meu compadre, meu irmão, vamos juntos estender as nossas mãos. Feliz Natal, que Deus os abençoe, feliz ano novo, muita paz em seus lares, no seu lar, no nosso lar, no nosso nome, em todos nós. E vocês estejam sempre na paz de Jesus. Não se esqueçam do parabéns a Jesus Cristo, o aniversariante, o aniversariante do ano que nos tem sustentado durante todos esses anos. E aquela criança que nasceu através de minha filha, que nasceu nesse mês, minha filha Rafaela. Com toda a sua inocência, com toda a sua sabedoria que vem de Deus, nós desejamos essa canção a vocês. Emocionados, com o coração cheio de esperança, paz a 2011, e que esse ano seja a cor de rosa para todos vocês. Para Rafaela, e para todos vocês que nos fez, e para você também, meu irmão. Para você aí também, viu? Obrigado. Tchau, tchau.